Oi? Desculpa o horário, sei que é tarde, mas quero te ver É que eu bebi o tanto certo pra te falar a verdade Tô precisando muito falar com você O nosso último encontro não foi combinado E eu nem esperava me empolgar assim Cê veio de um jeito e eu não tava preparado Foi tiro de primeira, me acertou certinho Bora que hoje a Netflix que vai assistir a gente Na sala, no quarto, vai ser diferente Não vai ter cama que vai segurar nós dois Bora que hoje a Netflix que vai assistir a gente Na sala, no quarto, vai ser diferente Não vai ter cama que vai segurar nós dois E o filme vai ver nosso replay depois Lá em casa é assim, é o filme que assiste a gente O nosso último encontro não foi combinado E eu nem esperava me empolgar assim Cê veio de um jeito e eu não tava preparado Foi tiro de primeira, me acertou certinho Bora que hoje a Netflix que vai assistir a gente Na sala, no quarto, vai ser diferente Não vai ter cama que vai segurar nós dois Bora que hoje a Netflix que vai assistir a gente Na sala, no quarto, vai ser diferente Não vai ter cama que vai segurar nós dois Bora que hoje a Netflix que vai assistir a gente Na sala, no quarto, vai ser diferente Não vai ter cama que vai segurar nós dois Bora que hoje a Netflix que vai assistir a gente Na sala, no quarto, vai ser diferente Não vai ter cama que vai segurar nós dois E o filme vai ver nosso replay depois Tchau